Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 28, glorioso culto evangélico na Praça Pública de Eventos em comemoração aos 28 anos de emancipação política de Marisópolis. A celebração foi coordenada pelo pastor Eudes Tavares da Igreja Congregação Cristã, com auxílio de todos os demais pastores das igrejas evangélicas do município, e com participações de cantores regionais, além dos convidados Armando Filho e Nani Azevedo. Logo em seguida, foi a vez do ministro de Louvui Cantu e Compositor Armando Filho se apresentar durante a festa em Aspação Política de Marisópolis e um culto vestido em Praça Pública. Foi um momento de adoração, de entrega a Deus e agradecimento pela gestão do prefeito Lucas Braga neste seu segundo ano de mandato. A Praça de Eventos ficou preenchida com evangélicos tanto de Marisópolis como de várias cidades vizinhas que vieram cultuar a Deus e celebrar com o prefeito Lucas Braga, a primeira dama Leia Braga, os 28 anos de emancipação política da cidade. E já bem conhecido entre o seguimento evangélico Armando Filho deu recado cantando lindos louvores a Deus. E aí Não vai sair, não vai sair Não vai sair, não vai sair Não vai sair Não vai sair Não vai sair Oh trabajadinho Você pode aprender Você pode aprender O que acontece Amém. Amém.